Música Maquiador, professor de automaquiagem, estudante de cosmetologia e catequista. Toda essa energia Márcio Santos mantém fazendo arte. Márcio Santos é um maquiador reconhecido, inclusive com muitos prêmios. Nas horas vagas, ele não deixa a arte da pintura de lado, mas desta vez com o artesanato. Belas capelinhas recebem o toque de cores e tons do artista. A atividade chama a atenção de quem frequenta o salão de beleza e as encomendas crescem. As peças ficam expostas no local, como também as guirlandas e os pratos com motivos natalinos. Na realidade eu comecei fazendo para mim. E como eu coloquei exposto no salão, os clientes acharam bonito e quiseram fazer também para elas. Daí eu comecei a fazer e começaram a surgir os pedidos. E nisso daí eu desenhei um modelo de capela, que eu tenho quatro modelos diferentes, e comecei a criar. Nada é uma cópia, todas elas saiam uma diferente da outra. E fui fazendo. E com isso os clientes vão olhando e vão pedindo e vão dizendo o tipo de imagem que querem. E nisso eu vou criando uma capelinha diferenciada para cada pessoa. Tem alguma que mais sai, algum santo ou imagem que tu mais fez até agora? Não, todas elas são mais diferentes, mas a maioria das pessoas tem a imagem de Nossa Senhora. Então geralmente vai sempre no fundo a imagem da Nossa Senhora que eu coloco. Ou de repente, que é o Santo Antônio, eu boto a imagem de Santo Antônio dentro. São Sebastião, Nossa Senhora de Fátima. Ele que também é catequista, se inspira na própria devoção que o acompanha desde a infância. Morava numa comunidade onde era Nossa Senhora Aparecida e desde a infância sempre trabalhei na voltada à parte religiosa. E com isso foi aflorando isso e surgiu a ideia de fazer. E fui fazendo. E é uma coisa que na realidade não é um hobby para mim, na realidade é meu hobby. Só que não é minha fonte de lucro. Então o que eu faço? Eu faço porque eu gosto e para me distrair, sair fora da minha rotina. Acompanhe agora o Comentário Esportivo com Rodrigo Ângeli no Toque de Letra. Olá pessoal. Uma saudação especial a Luiz Carlos Ribeiro, o Carlinhos, de Bom Retiro do Sul, que fez uma incrível temporada no Gaúcho de Marcas e Pilotos, a qual liderou todo o campeonato, mas nessa última prova, em Tarumã, alguns acidentes. Acidentes. Engraçado. Logo sobre ele que não podia pontuar para os outros vencerem e dois acidentes lhe custaram o título. O resultado ainda precisa ser homologado. Mas no país do faz de conta que não vimos, vai ser difícil esperar uma reversão. Mas não desista, amigo. Prove no ano que vem que há bons pilotos dispostos a arretar as curvas sinistras desse Brasil. Pois bem, e os técnicos? Essa semana eles voltaram à tona. Veja o caso de Regis Carvalho da LAF. Escalou, comandou e venceu justamente o jogo mais difícil desde a sua chegada, contra a sua Eva, sábado. Foram tantas outras partidas mais fáceis em que a vitória escapou no estadual de futsal, que se tivessem ocorrido, mesmo a derrota agora em Venancio Ares talvez não lhe tirasse do cargo. E Mário Sérgio? Já chegou avisado que não iria ficar. O que faz então? Trata de inventar para tentar provar ser revolucionário. Daqueles que encontram soluções para os problemas onde menos se espera. Tudo para assim merecer um crédito, que não teria mesmo em caso de sucesso. O problema é que até o menor dos sucessos, o G4, está ameaçado. Ponto para aqueles que antes da sua chegada diziam que ele não devia nem ter desembarcado no Beira Rio. Já no Olímpico, uma aposta de peso, aplaudida por toda e parte da torcida. Afinal, títulos e experiência na bagagem paulotório tem. Mas ele cansou o torcedor com sua equipe pouco gaúcha na forma de jogar. A direção lhe isentou de muitas culpas. Tanto que daria um crédito para em 2010 ele começar da sua maneira aquilo que ele pegou pelo meio do caminho este ano. Mas então vieram os dólares do Oriente. Quem sabe é uma doel destino dando uma mãozinha para ambos. E por último, Luiz Freire, do Lajadense. Para o torcedor, passivo demais à beira do gramado, de poucos sorrisos fora. Para muitos, o culpado por aquela equipe jovem, de poucos recursos, ao ponto de precisar madrugar para viajar e jogar logo em seguida, pois não tem como pagar a diária de um hotel na capital, não fazer campanha melhor na Copa RS. Ameaçado. Vê sua garotada eliminar o Grêmio e volta para casa consagrado. Amanhã, quarta-feira, uma chance de firmar o pé em 2010. Todos ao Florestal, às sete e meia da noite. Ajudará ele, ao elenco e ao clube. Como já disse, estamos no lucro. Mas lucro nunca é demais para a gente. Nos vemos lá e até a próxima. E aí